Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Felipe Davanço, eu sou o seu consultor imobiliário aqui na cidade de Indaiatuba. E hoje eu estou trazendo para você essa casa, que só de olhar aqui vocês já podem perceber o quanto ela é bonita, o quanto essa fachada está imponente. Essa casa está localizada aqui no condomínio Mantova. Para quem ainda não conhece, o condomínio Mantova é um condomínio muito bem localizado aqui na cidade de Indaiatuba. Um condomínio que está a 5 minutos do Parque Ecológico, que é o nosso cartão postal. Todo mundo quer morar aqui, perto do Parque Ecológico. Para quem ainda não conhece, Indaiatuba também é uma cidade que tem uma qualidade de vida maravilhosa, uma segurança, um sistema de saúde muito bom, hospitais novos. Então, vai ser um prazer estar apresentando essa casa para vocês aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui pela fachada. Como vocês podem perceber, a fachada está muito bonita, muito imponente. Aqui, garagem para um carro e outra garagem aqui para mais um carro descoberta. O paisagismo ainda está pegando, foi feito recentemente, mas vai ficar maravilhoso também. Aqui, como vocês podem perceber, tem essa pele de vidro, que na parte de dentro vocês vão perceber o quanto fica legal, o quanto dá uma iluminação natural aqui para o imóvel. Deixa eu mostrar um pouco mais de perto aqui para vocês verem. Esse ripado aqui também, que está super na moda, ficou muito legal, trouxe uma imponência muito boa aqui para o imóvel. Outro detalhe legal aqui, olha esse trilho de LED aqui também, que está super na moda, muito tendência, dá um destaque bem legal. Aqui, esse tijolinho aqui também ficou bem bacana. E do outro lado aqui, ela fez questão de aproveitar todos os espaços. Então aqui nós temos um armário. Dá para guardar, tem algumas coisas aqui já, mas dá para guardar uma bicicleta, dá para guardar alguns itens aqui. E fica bem legal, o aproveitamento do espaço aqui. Então vamos lá, vou mostrar para vocês agora a parte de dentro da casa. Como eu falei do acabamento, vocês vão perceber em todos os detalhes aqui que o acabamento dessa casa é fantástico. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou mostrar todos os detalhes aqui para vocês. Aqui, logo na entrada, nós temos sala, dois ambientes, com o pé direito alto. Uma sala integrada aqui, sala de estar, sala de jantar. Olha o detalhe aqui da iluminação no teto. Outro detalhe aqui no teto, o cortineiro ali. E essa é a pele de vidro que eu falei para vocês lá no começo do vídeo. Olha o detalhe, olha como fica legal a claridade que ela traz para o imóvel. Olha o tamanho da sala, a sala ficou com um tamanho muito bom, super espaçosa, uma sala bem ampla. E aqui nós já temos a parte da cozinha. Tá bom? Aqui nós temos esse balcão de refeições rápidas, dá para colocar umas banquetas aqui, dá para colocar alguns pendentes aqui. Fica bem legal também. E aqui a parte da cozinha, uma cozinha com um tamanho muito bom também. Aqui dá para colocar bastante armário. Aqui ela deixou um espaço bem grande para colocar uma geladeira. Cabe uma geladeira side by side aqui. Deixa eu mostrar um pouco mais desse ângulo aqui também. Olha esse detalhe aqui da torneira também que legal, uma torneira bem bonita. A casa já conta com um sistema de aquecimento, já tem um boiler aqui. Então a casa vai estar toda aquecida nesse frio que nós estamos aqui nessa semana. Isso é bem importante. Então continuando aqui, no nosso lado esquerdo nós temos um lavabo. Olha os detalhes de acabamento desse lavabo pessoal, que legal. Aqui ele fez, olha esse detalhe que legal que ficou. Aqui a ducha, a ducha bem bonita também. Mais iluminação natural aqui no banheiro, isso é bem legal. Box, todo completinho. Ali mais um detalhe de acabamento, um ralo embutido. Isso é bem legal, é super diferente também. Outro detalhe importante aqui de acabamento, que a gente não costuma ver nos imóveis. As portas já estão brancas, laqueadas, isso fica bem legal. É um diferencial muito grande aqui também nesse imóvel. E aqui nós temos o nosso primeiro dormitório. Esse dormitório aqui, ela fez o piso diferente, né? É um porcelanato que imita madeira aqui, que ficou bem legal também. Janelas automatizadas, esquadrias pretas. Trouxe também essa diferença aí da porta branca com a esquadria preta. Eu achei que ficou bem legal, eu gosto bastante disso. Aqui o segundo dormitório, praticamente do mesmo tamanho do outro. Pra você que tem filhos aí, vai atender super bem. E aqui nós temos a suíte principal. A suíte de quem paga a conta, né pessoal? A suíte principal, ela conta com essa porta-balcão aqui, que ela já dá acesso ali ao gourmet da casa. Aqui o espaço pra colocar a cama. Deixa eu mostrar desse ângulo aqui pra vocês conseguirem ter uma noção aqui do tamanho. Ficou com um tamanho muito bom, muito espaçoso, né? E o closet aqui. Olha, ela colocou uma porta aqui, ó. O closet fica privativo. Olha o tamanho desse closet, pessoal. Ficou com um tamanho muito bom também. Dá pra colocar armário dos dois lados aqui. Cabe bastante roupa. E o banheiro. Banheiro com duas pias, duas cubas, né? Aqui e dois chuveiros. As duas duchas, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui ele usou o calacato, ó. Ficou bem legal, bem clarinho esse banheiro também. Deixa eu mostrar aqui o espaço. E vamos lá. Pra mostrar o gourmet da casa. Que é a parte que o pessoal gosta bastante. Eu vou tá saindo por aqui pra mostrar pra vocês uma outra opção, um outro caminho. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Tela mosqueteira. Isso também é um diferencial. É bem legal. Vou abrir aqui. E aqui nós temos o quintal da casa. Olha que espaço bom que ficou. Aqui ela fez um pouco de verde aqui. Bem legal também. Aqui a lavanderia ficou escondida. Aqui vai ter uma porta, tá, pessoal? Ela ainda não conseguiu colocar. Mas vai ter. A porta já tá até aqui. Então a lavanderia vai ficar super privativa. Fechou a porta ali. Ninguém vai ter acesso. E ficou com um tamanho muito bom. A lavanderia ficou muito grande, ó. Dá pra colocar armário em cima, armário embaixo. Espaço pra lavar louça ali. Pra lavar louça não. Pra lavadora de roupa, né? Desculpa. E aqui nós temos a parte da churrasqueira. A churrasqueira em vidro. Fica bem bonito aqui essa geladeira, né? Uma churrasqueira a carvão também. Aqui espaço pra colocar armário. O revestimento aqui que ela fez. E a pia ali de apoio pro churrasqueiro, certo? Pessoal, vou mostrar aqui desse ângulo pra vocês terem uma noção. A cozinha integrada com o gourmet ficou muito bom. Essa planta eu gostei bastante. Olha isso, essa integração. Quanto churrasqueira tá ali. O pessoal tá aqui na cozinha fazendo o almoço. Fica todo mundo integrado, todo mundo em família. O espaço também do quintal ali ficou com um tamanho muito bom. Dá pra trazer os seus amigos, trazer a sua família aqui. Que vai ficar todo mundo muito bem acomodado. Certo, pessoal? Então é isso. Esse foi mais um imóvel aqui do meu canal. Espero que tenham gostado. Esse imóvel tá com um valor muito bom. Por tudo que ele proporciona, por todo o acabamento que eu mostrei pra vocês. Que vocês vão poder perceber que é um diferencial muito grande desse imóvel. Tá bom? Então vai ser um prazer estar trazendo aqui vocês pra visitar esse imóvel pessoalmente. Pra conhecer a cidade. Eu garanto que vocês vão se apaixonar. Certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Curte o vídeo. Compartilha pra que todos possam ver. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.